Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a dica de hoje vai ser um sabonete esfoliante, bem facinho de fazer, tá? Com todas as coisas que eu faço é bem facinho de fazer, com coisas que a gente tem em casa, coisas fáceis. Então bora lá pra receita. Aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de base, eu não presei, mas acho que é mais ou menos isso, ó. É a base que eu fiz aqui no canal esses dias, tá? Tá maravilhosa. Ó, uma belezinha, tá? Então mais ou menos 400 gramas, pode ser qualquer base que tiver aí, mas eu vou usar essa aqui, tá? Base branca pra esses dias, tá? Aí eu vou usar um pouquinho de óleo de coco, porque o óleo de coco é secatrizante, ele ajuda muito na pele. Então, ó lá, ó. Ele é bom pra pé de atleta, anti-inflamatório, secatrizante, demaquilante, repelente de natura. Aqui é maravilhoso, tá? Aí eu vou também utilizar um pouquinho de borra de café. Que é a borra de café, você vai falar no vídeo quando eu faço esfoliante? Saquinho. Minha mãe faz café aqui, então eu vou fazer pozinhos, né? Deixo secando bem, ó. Bem sequinho, que eu deixo secando, ó. Pozinho mesmo, ó. Só de pegar assim, ó. Então esfolia a pele, tá? Vou passar no rosto, nos pés, é maravilhoso. Eu sempre não fico sem, tá? Eu até marquei pra que que serve também. Já pesquisei isso certinho, ó. Deixa eu marcar ali pra não esquecer. A borra de café é esfoliante, natural, combate à oleosidade, cravos, espinhas, clareia a pele. Então é maravilhoso, tá? Ó, a borra de café. E vou usar também hoje, nossa, nosso sebo de carneiro que eu fiz aqui no canal, que eu derreti, lembra? Marquei pra que que serve os benefícios. Eu já fiz, é, já fiz com ele no creme também. Depois dá uma olhadinha nos cremes que eu fiz aí com ele, tá? Ó, deixa eu ver. Ó, ele hidrata a pele, deixa mais elástica, ótimo pra rachadeiras nos pés, rugas, radicais livres que é o sol e tonifica a pele. Ó que belezinha, quanta coisa o sebo de carneiro é, tá? Então depois vocês vão fazer certinho pra vocês com o que fazer. E vou usar só um pouquinho de shampoo, aí corante e essência pra sinal de gosto, tá? Então eu vou lá pra receita. Ó, eu não gravei esses dias, tava meio dor de cabeça. Quando eu tô assim, não vou se gravar, gente, é assim mesmo. Mas sempre que eu não posso, eu posto com vocês aqui, tá? Ó, coloquei toda a nossa base aqui dentro, tá vendo? Ó que belezinha, tá? Essa base aqui dentro. Aí eu vou colocar uma colher rasa de sopa do nosso sebo, tá? Aqui dentro. Se fosse uns, ó, se fosse 500 gramas de base, seria uma colher bem cheia, mas como eu tenho 400, calculo eu, então vou colocar uma colher, uma colher rasa, tá? Ó, colher rasa, não porque é muito cheia não, tá? Nosso sebo aqui dentro, pra derreter junto com a base. Ó que belezinha. Tá? Como o sebo é mais durinho, né? Eu vou colocar junto pra derreter na base, tá? Mandar um grande beijo pra Marianne. Beijo, Marianne. Sempre vai me dar ótimas dicas, tá? Que é o teu canal também no Instagram. Então você vai me dar umas dicas também, que ela faz lá. Então, uma prende com a outra, né? Muito bom isso aí, né? Então vou reservar pra ficar nosso sebinho pra lá, tá? E vou levar no fogo baixinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou levar pro fogo baixinho, até derreter. Derreter eu volto pela quantidade com vocês, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O pessoal gosta de ver o quintal, ó. Olha os gulinhos lá. Ó. Então, aqui eu fiz esse dia no canal. Eu fiz de novo, porque a mulher gostou demais. Esse aqui eu fiz pra manchas, né? Na pele, no rosto facial, tá? É pra melasa. Muito bom, ó. Tijolo, pedrinha. Então eu fiz, deixei mais dois guardadinhos lá. Tenho dois guardadinhos lá. Um já vendi, outro, né? Outro entreguei. Esse aqui foi encomenda. É, deixei aqui porque o pessoal pede bastante. Facial, tá? Esse aqui foi o sabão que eu fiz aqui no canal esses dias. Olha que sonho. Eu faço assim, ó. No kitzinho. Que eu acho mais fácil de vender, tá, gente? Olha o sabonete que eu tenho aqui líquido, tá? Eu tenho as playlist aqui que eu faço, sabonete, sabão. Tudo acho marcadinho pra vocês aí, tá? Esse aqui que eu ganhei na seguidora. Beijo, querida. O meu canal que ela mandou pra mim com um carinho. Então, sempre tô mostrando pra vocês, tá? Aqui também é o grandão. Esse aqui é de pêssego. Esse aqui é de açaí, aquele lá. Então é maravilhoso, tá? Então é isso aí. Vamos lá dar continuidade, gente. Eu vou levar pra derreter e já volto com vocês. Até mais, tchau, tchau. Voltei com vocês, ó. No fogo baixinho. Eu tive que colocar 10,5 de água, gente. Tava bem durinho. Olha só, tão firme que tá a base. Eu coloquei 10,5 só de água. Tá aqui, ó. No fogo baixinho. Até dissolver pro completo, ó. Dissolve bem rapidão, tá, ó. Coloca isso aí. Coloca se precisar, tá? Sempre eu falo, não sei se precisar. Você coloca um pouquinho de água só, tá? Ou soro fisiológico, ou álcool, ou água. Eu coloco qualquer água mesmo, tá? Só pra dissolver bem. Olha como é que dissolve rapidão. Só isso, tá? Vou acabar de mexer aqui e já volto com vocês. Voltei com vocês. Deixa eu olhar pra vocês, tá vendo a câmera, ó. Solveu bem, tá? Agora eu vou acabar de mexer aqui. Pera aí. Aqui hoje tá calor. Tá uma beleza. Esquentou bem. Sol bem quente, tá? Mexer bem aqui, tá? Solveu super um mingauzão, gente, ó. Não dá pra vocês terem vendo, ó. Tá um mingauzão. Acabar de mexer aqui pra tá esfriando, né? Aí agora eu vou colocar o nosso olhinho de coco. Não peguei nem meu copinho, meu editor. Só um pouquinho, tá, gente? Ó. Só um pouquinho. Tipo, uns dois e meio só de colher pequenininha, sabe? Só pra... Nós já temos, nós já temos, já o... Ali, a... O sebo, então vai ficar bem hidratante o nosso sabonete, né? Ele vai hidratar o pé, vai limpar, vai esfoliar. Vai ficar maravilhoso o sonho, tá, gente? Rapidão. Ó, assim, meu copinho, ó. Vou botar, vou usar a colher hoje, tá? Vou usar aqui, ó. Mais ou menos 10 ml de... De shampoo ou sabonete. Eu vou usar shampoo mesmo, que vai ficar bem espumosinho. Tá? Ó. Mexe, mexe, mexe. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá mexendo bem. Não tem segredo, não, tá, gente? O outro que eu fiz foi com a base glicelinada. Essa aqui com a base branca que eu tô fazendo, tá? Então, só isso que muda. Não tem muito mistério, não, tá? Se você não tiver o sebo, você usa o rolinho de coco ou o rolinho que você tiver aí, tá? Eu sempre dou opção também. Não tem o que a gente tá colocando aqui. Coloca outra coisa que você tem em casa, tá? Vou tá colocando aqui. Pera aí. Não tá colher, não. Vou pegar, vou colocar uma colher bem cheia. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Uma colher bem cheia do pó, das podinhas de café, tá? Na borra de café. Vamos mexer, vamos lá. Mexe, mexe, mexe. Tá? É bem simplesinho, gente. Fazer o carboazinho, nunca dá tempo, a gente acaba esquecendo. E faz uma coisa, encomendo ali, encomendo aqui, a gente acaba esquecendo, né, ó. Ó. Aí você pode estar usando corante, se quiser. Coloca na forminha também. Vamos usar a criatividade, igual eu falo pra vocês, tá? Vou colocar mais um pouquinho, colocar mais metade, ó. Uma colher e meia, vamos ver se vai precisar mais ou não. Tá? Coloca muito também não, senão fica depois soltando, né? Então, acho que aqui tá bom já, gente, ó. Ó, beleza. Olha. Eita. Pera aí, só um pouquinho, gente. Voltei com vocês. A gente endureceu, tipo, vai no fogo rapidão pra dissolver de novo. Aí coloquei mais 10ml de água, tá, pra dissolver, ó. E pode colocar uma colher bem cheia. Então, eu coloquei 1,5. Então, você pode colocar 1 a 1,5. Mas, pelo menos, tem que mexer no fogo pra mexer de novo, tá, ó. Vamos lá. Aí vamos lá pras forminhas. Já untei a forminha, tá? Com o olhinho. Já untei aqui, ó. Só pra vocês terem vendo aí, né? Vamos lá. Tá colocando aqui, gente. Ó. Tá endurecendo já rapidão, hein? Aí depois você ajeita bem certinho e dá uma sacudidinha na forminha, que vai descendo pra baixo, tá? Olha aí. Olha como é que durece rapidão. Tem que ser meio ligeiro, né? Aqui eu vou mostrar a vez mais que eu vou fazer. Calma aí. As forminhas são boas, gente. Tá com o formato bem bonitinho. Comprar mais delas, se Deus quiser. Vou tomar mais um troco aí e vou comprar mais. Gostei muito. Eu paguei bem baratinho as forminhas. Paguei acho que foi 20... 20 reais, né? Na loja, né? Perto de casa, né? Tem que ajeitar aqui, ó. Pera aí. Olha aí como é que durece rapidão. Mas vai ficar muito bom, viu? Ó, já dureceu aqui. Vou ter que desver de novo no fogo. Muito ligeiro. Ó. É muito rápido mesmo. Ajeita com a colherzinha assim. Ó. Muito ligeiro. E é por causa do sebo também, né? Fica bem molhante a... Isso aqui eu vou ter que derreter e pôr lá, tá? De novo. Fazer assim com a forminha, ó. Pra mexer bem pra fazer o fundo, tá? Eu vou absorver lá e vou pôr ali. Já volto com vocês depois e tá pronta, tá? Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Voltei com vocês. Passaram algumas horas. Eu já tirei da forminha, tá? Não sei o que eu não aguento. Aí tirei as rebarbinhas, né? Com a faquinha. Peguei a pontinha da faca, ó. Aqui a pontinha, as costas da faca. E fui tirando assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pra arrumar o sabonetinho, tá? Ó. Aí ficou uns... Umas sobrinhas aqui, ó. Aqui eu posso fazer outra... Pegar aquele gel que a gente faz também, dá uma ideia pra vocês, né? Aquele gel que só você pôr aqui também, fazer um outro esfoliante. Tudo dá certo, tá? Vai dar pra vocês aí. Ó. A gente tá de perto com o que ficou, tá? Ficou. Tijolo, ó. Tá secando, né? Que eu fiz por hoje isso aqui. Derreti aquele outro por hoje. Mas tá maravilhoso. Tá bom? Só de pegar já tá bem hidratante. É muito hidratante. Se você for... Eu já peguei aqui, já vi a minha mão, né? Pra tirar as sobrinhas. Tá maravilhoso. Vou fazer o teste já com vocês. A espuma, como que tá. Na pele, como que tá, tá, gente? Aí já tirei foto já pra capa do vídeo. Ficou maravilhoso. Aí aquele da panela que sobrou, eu fiz aqui pra mim. Deixa pra mim, ó. Tá vendo? Aí eu peguei aqueles potinhos de creme também. Tudo eu uso. Não jogo nada fora, não. Eu deixei assim pra poder te fazer um charminho na foto, né? Aí, ó. A ideia é pra vocês aí, ó. Olha, vale super a pena, tá? Ó. Só você tirando com a faquinha, com a colherzinha, arrumando, ajeitando. Pronto. Espera endurecer bem, secar bem. Você pode plastificar. Geralmente eu espero os dois dias. Aí eu plastifico, põe uns negocinhos lá. Bem bonitinho, tá? Aí eu vou fazer o teste com vocês agora. Peraí, vamos lá. Vou mostrar a câmera aqui pra vocês. Ó. Um pouquinho de água aqui. Peraí, vamos lá. Ó. Essas sobrinhas aqui, ó. Vou na minha mão. Não põe em pele. Ó. Vamos lá aqui. Pegar aqui mesmo as sobrinhas, né? Não vou expor de salada não, gente, ó. Tá maravilhoso. Aqui, ó. Opa. Escorregando. Mais pouquinho. Ó. Só de pegar... Aqui, que é um pra cá. Só de pegar, tá sentindo já como é que tá. Ó a textura, gente. Ó. Só um pouquinho que eu peguei ali. Tá muito... Tá maciez. Uma hidratação profunda na pele. Que só, olha... Tá esfoliando muito bem, ó. Não esqueça, gente, se for no rosto, movimentos circulares. Ou se mesmo for na pele mesmo, no corpo, ó. Sempre movimentos circulares pra ativar a circulação, tá, ó. Não esqueça disso, gente, ó. Movimentos circulares aqui nas mãos. Olha que super hidratante. Esfolia muito bem. Ô, beleza. Muito bom, gente. Nota 10. E eu faço, vou gostar demais, ó. E já peço pra você curta, se inscreve no meu canal. Deixe nos comentários. Compartir com os amigos e amigas, tá? Ô, olha, gente. Tá sonho. Então, não jogue nada fora. Guarda essas borrinhas de café. Outra ideia também pra vocês. Quando vocês terminaram pra fazer o café, aquela borrinha lá que sobrou. Passa nas suas mãos. Passa no seu rosto. Tudo a gente precisa jogar fora. Fazer alguma coisa de bom. Então, nada de jogar fora, hein? Ideia pra vocês aí. Gente, ficou maravilhoso. Ficou sonho, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.